Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tem preocupado muito os brasileiros, a equipe de saúde no nosso país, que é a hipertensão. Quem vai falar com a gente é o Dr. Cleiton Caldas sobre esse assunto. Doutor, infelizmente a gente tem um número alto de hipertensos aqui no Brasil hoje em dia, não é isso? Isso. O Brasil é um país que se destaca nos índices de hipertensão. Cerca de 30%, 33% da população adulta é portadora de hipertensão arterial. E o que caracteriza, assim, de uma maneira simples, a pressão alta? Então, a pressão alta são as elevações dos níveis pressóricos da pessoa, né? Então, assim, o nível de pressão acima de 13 por 9 a gente considera como hipertenso. A pressão ideal seria 12 por 8. Aí foram determinados os valores que até 13 por 9 a gente considera normal alta. A partir daí a pessoa é considerada hipertensa. E o que faz, doutor, uma pessoa chegar a esse nível mais alto da pressão arterial? Então, são vários fatores que influenciam, né? Para causar essa hipertensão. Os principais são a alta ingestão de sal, né? O sedentarismo, obesidade, o estresse, que hoje acomete a maioria das pessoas. Os fatores genéticos, né? Se a mãe, o pai, os avós tinham pressão alta ou têm pressão alta, os filhos têm a maior tendência de ter. O fumo, a ingestão de bebida alcoólica em altas doses também influencia na elevação da pressão. Diabetes também? É, o diabetes, ele é um agravante, né? O diabetes, tanto a pressão piora os quadros de diabetes, quanto o diabetes acomete muitas artérias que levam ao processo de hipertensão. Então, as duas doenças são as doenças mais perigosas quando andam juntas, né? E o que a pessoa pode fazer? Como é que é o tratamento? Depois que já é descoberto que ela tem realmente o quadro de pressão alta? Sim. Existem dois tipos de tratamento. O tratamento que a gente chama de não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. O tratamento não medicamentoso serão aquelas medidas que a gente muda no nosso dia a dia. Que é a mudança da alimentação, com redução da ingestão de sal, redução da ingestão de bebida alcoólica, a prática regular de exercício físico, o controle do peso, do estresse, né? E aí, além dessas medidas, tem os tratamentos medicamentosos, que são uma gama de medicações que a gente tem disponível hoje para controlar a pressão. Doutor, o senhor falou desses sintomas de alimentação, de sedentarismo, mas também citou a questão genética. Caso a pessoa já tenha uma predisposição genética, se ela adotar hábitos mais saudáveis, ela talvez consiga evitar chegar até a pressão alta? Sim, com certeza. As campanhas hoje, no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, batem muito nessa tecla da gente fazer a prevenção. Não é só aquela pessoa que tem a predisposição genética, ela já tem, tipo assim, um farol amarelo, já tem um alerta. Agora, aquelas que não tem, não precisa esperar ter para ser o primeiro da família. Então, a prevenção, nesse caso, em toda a população, seria a medida mais rápida, fácil, barata e eficaz para controle da pressão. E esses hábitos também, com certeza, vão ajudar a prevenir outras doenças também, né? Não, com certeza. A própria diabetes, a obesidade, que não é só hipertensão à obesidade, leva a uma série de problemas ortopédicos, problemas circulatórios, o derrame, o infarto, o derrame, né? Então, assim, essas medidas que eu falei, são medidas que, até o câncer, tem vários trabalhos que comprovam isso, que esses hábitos saudáveis evitam uma série de doenças neoplásicas, de cânceres, que poderiam ser evitadas com medidas simples, como essa que eu falei. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Obrigado. Nós voltamos agora ao estúdio. Obrigado. Obrigado.